Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e que o dom da superação esteja em seu viver. Hoje, nosso tema aqui é a revolução praieira, ou a insurreição praieira, ou simplesmente a revolta praieira. O objetivo é analisar a revolta praieira como um fato histórico no contexto da expansão do ideal liberal na terra Tupiniquim. Conforme Carvalho, a revolta praieira ocorreu em Pernambuco e se caracterizou como um levante armado de caráter liberal e republicano. Liderada por Pedro Ivo, a revolta ocorreu durante a década de 40, na província de Pernambuco. E é considerada a última revolta do período imperial, tendo como causa a crise do sistema político vigente associado às elites conservadoras, que monopolizavam o poder por meios de famílias aristocráticas, sendo elas a família Cavalcante e a família Rego Barros. A revolta praieira foi um movimento de contestação à desigualdade social e o poder oligárquico. E teve início em 1848 e fim em 1850, na província de Pernambuco. Ou seja, o foco da revolta praieira foram as cidades de Olinda e Recife. O movimento foi promovido, foi instigado pela imprensa liberal de Pernambuco, com destaque para o jornal O Diário Novo, localizado na rua da Praia, de onde vem o nome, Praieira. A revolta denunciava, como dito, a desigualdade social e a concentração da riqueza, tendo como causa a permanência no poder dos cavalcantes, proprietária de engenhos, de terras e de escravos na região. No contexto inicial do Segundo Reinado, a população de Recife se encontrava totalmente insatisfeita com o aumento da desigualdade social. Além disso, o controle do monopólio político e comercial, entre outras coisas. Nesse processo, Antônio Chinchorro, da Gama, foi eleito governador da província de Pernambuco, em 1845, pelo Partido Conservador. Com isso, houve um despertar ainda maior da insatisfação na população, especialmente por parte dos liberais que ocuparam o poder no período anterior. Assim, temos um conflito complexo, marcado pela dominação, pela exploração e pela concentração do poder e da riqueza. Assim, temos o início da revolta, pois a partir disso, os liberais, com apoio dos federalistas republicanos e alguns setores populares, buscaram destituir o governo dos cavalcantes, o governo conservador. Nesse momento, a liderança da revolta, da insurreição, contava com o militar Pedro Ivo, com Borges da Fonseca, quem escreveu o Manifesto ao Mundo, ou seja, quem teorizou o processo, e o deputado Joaquim Nunes Machado, bastante influenciado pelo socialismo utópico, do qual destacaram alguns pensadores, Pierre Joseph, Proudhon, Roberto Houvel e Charles Fourier. Todavia, o contexto da revolta praeira está vinculado à primavera dos povos. Por quê? Porque existe um conjunto de ideias bastante explícita no contexto da revolta. A influência total ou global é liberal, pois, no sentido geral, também vai aparecer algumas influências populares, como na Europa, além das ideias liberais, ideias anarquistas, ideias socialistas, entre outras. Segundo a história pernambucana, o Manifesto ao Mundo foi o maior feito da insurreição praeira. Foi publicado em 1849 e trazia algumas reivindicações muito vinculadas ao liberalismo. Por exemplo, voto livre e universal, liberdade de imprensa, o trabalho como garantia de vida para os cidadãos, o comércio e o retalho só para os cidadãos, harmonia e efetiva independência dos poderes políticos, a extinção do poder moderador, uma nova organização federalista, a reforma do poder judicial, dentro dessa reforma, uma reforma que assegurasse os direitos individuais dos cidadãos. Por outro lado, também, o Manifesto vai determinar a extinção da cobrança de juros, a extinção do atual sistema de recrutamento militar e, por último, a expulsão dos portugueses do Brasil. A insurreição praeira se espalhou pela província de Pernambuco, tendo como pau, como dissemos, os confrontos maiores foram nas cidades de Olinda e Recife. Desse modo, durante dois anos, ocorreram diversos focos de combate. Por fim, os liberais foram reprimidos, duramente pelo governo central, tendo como líder o capitão Antônio Sampaio, patrono da infantaria. Em fim, a Revolução Praeira foi completamente debelada e, consequentemente, alguns dos líderes vão morrer em combate e outros foram presos e depois anistiados. Vamos que vamos, que a vida continua. Falou!